Nem sempre o nome do Mario foi Mario Quando Miyamoto criou o personagem, o nome do Mario na verdade era Jumpman Traduzindo o Homem que Pula Mas aí, um ano depois o nome já foi alterado para Mario E como que isso aconteceu? Eu vou contar pra vocês, foi o seguinte A Nintendo alugava um armazém que era usado como a sede da Nintendo nos Estados Unidos E a Nintendo estava devendo aluguel Aí o dono do imóvel, chamado Mario Segali, foi cobrar o dinheiro E eles entraram em um acordo Que em breve a Nintendo iria pagar o que ela estava devendo Longo depois, a própria Nintendo teve a brilhante ideia de homenagear o Mario Segali O dono do imóvel que estava cobrando eles Trocando o nome do Jumpman por Mario Olha só que sensacional, fala sério Olha só que sensacional, fala sério Olha só que sensacional, fala sério ATH Ei Olha só Tem budo